Você sabia que o público que pode receber a vacina meningocócica C foi ampliado? Agora, crianças de até 10 anos de idade e trabalhadores da saúde, de serviços públicos ou privados, também podem se proteger contra meningite C. Aumentar a cobertura vacinal significa mais proteção para todos e ajuda a evitar surtos da doença, hospitalizações, sequelas e óbitos. Para mais informações, procure o posto de saúde mais próximo. Aumentar a cobertura vacinal